Música De boxe, categoria até 87 quilos, corner azul, vamos convidar o atleta representando a academia, a CIS Boxe, senhoras e senhores recebam, Otávio Siqueira Música Lixo o adversário do corner vermelho, representando a academia, a Balaika Thin, Bruno Banda Muito bem, senhoras e senhores Lembra do passado, eu tenho uma luta de boxe amador Portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins O árbitro responsável por esse combate será o mestre Flávio Lins Exnen integri, exnen interessar! Obrigado! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL